Reintegração de posse. Geralmente é quando existe uma invasão de uma propriedade e aí a gente auxilia o juiz para tentar identificar se realmente houve aquela invasão e poder reintegrar a posse, provavelmente ao autor do processo. O trabalho do perito vai ser analisar documentos, nesses casos, verificar os documentos que as partes anexam ao processo, onde eles alegam suas justificativas e é importante também fazer um levantamento topográfico. Hoje em dia a gente faz muito uso de drones, GPS, enfim, para tentar ter essa informação precisa. Aqui um caso onde eu atuei e a parte estava sendo acusada de que havia invadido uma outra propriedade, essa faixazinha aí dá aproximadamente 50 centímetros e aí a gente teve que analisar documentos, solicitar inclusive documentos à prefeitura municipal de onde esse imóvel se encontrava, para poder tentar identificar se houve alguma falha em termos de documentos, porque ambos tinham documentos que, vamos dizer assim, provariam suas inocências. Mas quando a gente analisa, por exemplo, pela foto, você vê uma área avançada ali de 50 centímetros, faz pensar de imediato que realmente está tendo uma invasão. Mas a verdade é que é um pouco mais complexo do que a gente imagina, visto que precisa se comprovar através de documentos e muitas vezes os documentos não estão muito claros, até por isso que o juiz vai precisar que um técnico auxilie. Então você com certeza vai se deparar com alguma situação parecida com essa. Ação por dano material, então geralmente são situações onde moradores ou compradores de imóveis acabam identificando problemas ali, aqueles imóveis, e eles então entram com ação por dano material, uma indenização ou obrigação de fazer, para que ele seja indenizado, podemos dizer assim, por aqueles danos que ele está tendo. Então geralmente a gente precisa caracterizar se tem vício construtivo, se está tendo algum risco a esses moradores por esses danos. Então também acontece com muita frequência. E para esse caso aqui, indico que você tenha um aprofundamento na área de engenharia diagnóstica. É muito importante você entender as causas, as origens, o mecanismo de ação, para que você auxilie o juiz a identificar o responsável para sanar esses problemas. Aqui um exemplo, a gente tinha que identificar possíveis problemas estruturais, vícios de construções ou inadequação de materiais nos imóveis, apresentavam diversas fissuras, infiltrações, enfim. Então a gente teve que elaborar um orçamento para poder reparar esses problemas. Então é importante que, repito, você tendo conhecimento da causa e da origem, e muitas vezes até de como receitar uma terapia, como reabilitar aquela estrutura, porque geralmente o juiz vai querer, como ele quer indenizar, ele precisa saber valores, ele precisa mensurar quanto é que custa para resolver esses problemas, para que ele possa, de fato, indenizar, dar a sentença dele para uma possível indenização. Então a gente geralmente vai precisar fazer orçamentos. Nas unidades não foi identificado dano estrutural avançado, ou sinal iminente de colapso. Entretanto, todas as unidades apresentam danos que comprometem a salubridade e habitabilidade das edificações. Então, enfim, espero que tenha dado para você entender. De modo geral, onde tem vício construtivo, em ações de vícios construtivos, a gente vai ter que identificar esses vícios, porque sempre quando ocorre vício construtivo, a responsabilidade é do construtor, mas nem sempre uma fissura ou uma infiltração vai ser caracterizado como vício construtivo. Ela pode ter sido originada ou por uma falta de manutenção, ou por um mau uso. Então, o trabalho do perito é identificar a origem correta e, desta forma, ajudar o juiz a tomar a decisão mais justa, visto que, muitas vezes, aquele dano foi ocasionado por uma ampliação, ou um uso inadequado. O morador decidiu utilizar aquele imóvel para uma academia e, aí, ele utiliza equipamentos pesados ali, ou seja, ele mudou o uso e, aí, começou a aparecer algumas fissuras e a gente não pode chegar lá e falar que é um vício construtivo para poder penalizar injustamente o construtor. Então, o trabalho da gente é muito importante, de muita responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto